Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo que vai ser postado aí no canal Eu quero que vocês dêem uma olhada aí no modelo Gostou? O cabelo dele? Ele quer um degradê Só que eu vou indicar um corte que vai combinar com o gosto, a personalidade e o temperamento dele, tá bom? Vamos primeiro analisar o gosto Eu tenho aqui várias plaquetes São nove formatos de rosto Dá pra observar que o rosto dele é bem longo É um rosto retangular Olha só Rosto retangular Ele falou que sempre faz um degradê Eu vou fazer um degradê também, só que eu quero fazer um degradê diferenciado Mostrando as linhas do rosto dele Como que é teu nome? Fala o nome pra eles Jader Jader É isso aí pessoal Se você gostar do vídeo, compartilha Não esquece aí de se inscrever no canal E também ativa o sininho pra você receber todo o nosso material Solta a vinheta E aí, o corte você quer fazer um degradê mesmo? Ou você quer que eu mude algum corte diferenciado que combine com você? Pode fazer Pode fazer? Ó, eu vou ser sincero contigo Pessoal Ele pediu um degradê Eu vou fazer um degradê começando com a 1 Por que a 1? Porque geralmente Quando a gente trabalha uma linha de rosto Pra você fazer uma harmonia Combinando com o rosto e a personalidade e o temperamento Você precisa ter linhas Então se eu passar a 0 pra fazer um degradê O que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer uma linha Pra combinar com o formato do rosto dele E a personalidade e o temperamento Então vamos lá Observando o rosto dele Dá uma olhada no rosto Ele tem a orelha um pouquinho aberta Deu pra observar? Que é um pouco aberta Eu vou passar a 1 Pra ficar um pouquinho escura Se eu passar a 0 vai ficar muito claro Vai dar a impressão de uma orelha mais aberta ainda Então eu vou passar a 1 E fazer uma linha mais reta Na parte de trás Onde é a nuca E também na frontal Eu quero fazer essa linha mais reta Vou começar esse corte de cima para baixo Sei que tem muitos barbeiros E que trabalham de cima para baixo Eu vou trabalhar primeiro com a 4 Depois eu vou descendo Diminuindo até chegar na 1 Vamos lá Eu vou começar o primeiro ponto Trabalhando de cima para baixo Passar 4 Onde fica o encaixe Todos vocês sabem Que tem o encaixe mais ou menos Nessa lateral 4 Baixo Tá vendo? Então vamos lá Trabalhar aqui No primeiro ponto Primeiro ponto é a nuca Isso aí Eu trabalho o primeiro ponto Depois eu já troco Vou trocar Pente 3 Pente 3 alta Aí eu vou diminuindo Agora vai ser o 2 2 Agora 1,5 1,5 1,5 1,5 Olha só Pode observar 1,5 1,5 1,5 Agora pente 1 Pente 1 Alta Continuação Pente 1 Baixo Olha Já fui tirando toda a marca Chego no final do corte Sem nenhuma marquinha Vou colocar A 1 alta Para finalizar O corte Na parte de trás No primeiro ponto Trabalhei o primeiro ponto Consegue observar Que o pézinho Do cabelo dele É bem estreitinho Consegue observar isso Eu vou trabalhar Usando as técnicas E o conceito De visagismo Nesse pezinho Eu vou tentar alongar Ele um pouco Só que eu vou diminuir Um pouco E a Especial Alta Para eu conseguir Desfarcer esse pezinho Deixar o pezinho Um pouquinho mais largo Está muito estreito Agora Alavanca Puxei Deixar um pouquinho mais baixinho Isso aí Beleza Agora eu vou trabalhar Toda a extensão O segundo ponto E o terceiro ponto A extensão da cabeça Usando essa mesma técnica Tá bom? Então eu vou começar Com a 4 No segundo ponto É bom para quem Está começando Talvez eu fale Nossa a 4 É muito alta Mas é porque O cabelo dele Está um pouco alto Aqui ó Na parte superior Olha só A 4 Já vou fazendo Esses encaixos Depois o cabelo Já fica pronto Só cortar com a tesoura O número 4 É alto pessoal Agora Pente 3 Baixa Trocando Pente 2 Trocando Pente 1,5 Alta Pente 1,5 Baixa Pente 1,5 Ó Alta Continuação Baixa Agora Terceiro ponto Lado direito Pente 4 Vente 3 Esses pentes maiores Todos eles São altos Viu? Pente 2 Ó Vou abaixar um pouco Ó Vou abaixar um pouco Pente 1,5 Alto Pronto Agora Baixa Pente 1,5 Pente 1,5 Pente 1,5 Baixo, alavanquinha. Agora eu vou limpar o meu cliente. Pessoal, talvez vocês perguntem assim, por que você está fazendo o degradê na 1 e você não passa a 0? Geralmente o degradê é na 0. Degradê é do claro para o escuro. Pode observar que a parte de baixo está mais clara. Observa a abertura da orelha dele. Se eu passar a 0 aqui e deixar tudo claro aqui, dá impressão que a orelha dele é mais aberta ainda. Então eu trabalho a 1 para eu conseguir fazer uma linha e deixar um pouquinho o rosto dele mais harmônico. E também desfaça um pouquinho a abertura da orelha. Vamos lá pessoal. Vou trabalhar a parte superior. O cabelo dele está alisado. Você alisou? Não. Não alisou? Não. Mas você já alisou ele. Ah, você alisou e cortou, mas as pontas estão lisas. Eu trabalhei o ponto 1. Finalizei o ponto 3. Agora o ponto 4. Vou dar uma olhadinha. O ponto 4 é a divisão do topo. Começa na frontal até o topo. Essa divisão aqui. Eu vou direcionar as mechas em 90 graus em linha reta e vou cortá-la. Sempre na horizontal. Vou trabalhar até o topo e parar. Vamos lá. Continuação. Ponto 4. Eu estou tirando um pouco porque o modelo não gosta do cabelo muito baixo. Estou tirando mais as pontas. Isso aí. Agora ponto 5. Lado esquerdo da frontal. As mechas tem que estar em 90 graus. Vou trazer até o topo. Chegou no topo. Eu paro. Agora o sexto ponto. Lado esquerdo da frontal. Lembrando vocês que tem que fazer uma pequena curva no lado esquerdo e lado direito. Seguindo o formato da cabeça do modelo. Tá bom? Tá entendendo aí pessoal? Se estiver entendendo, então você vai escrever aí nos comentários. Estou entendendo. Tá bom? Se estiver gostando, compartilhe o vídeo. Se você não estiver gostando, também compartilhe. Então vamos lá. Ponto 7. Lado direito da frontal. Ó, os meus dedos estão na vertical. Vou trazer em linha reta. Cortando só as pontas. Fazendo aquela conexão da parte inferior com a superior. Beleza? Tá entendendo aí? Então vamos continuar. Agora ponto 8. Eu posso trabalhar o ponto 8 de frente para trás ou de trás para frente. Eu vou começar de frente para trás. Ó, só começar. Agora vou trabalhar de trás para frente. Vamos lá. Na vertical. Beleza? Beleza? Entendeu aí? Trabalhei toda a forma do cabelo. Onde existe forma, precisa ter efeitos. Senão o cabelo não fica harmônico. Precisa ter uma harmonia para ficar bonito. O garoto já é bonito. Pode ficar mais bonito ainda. Não é, garoto? É isso aí. Agora os efeitos eu vou trabalhar com a máquina número 3. Vou tirar um pouquinho mais essa lateral. Porque o rosto dele é retangular. Eu não posso deixar essas abas aqui, ó. É isso aí. É isso aí. Vou finalizar o ponto 9. O ponto 9 é uma conexão da parte inferior com a superior. Eu faço uma meia lua. com os dedos. Dá para observar? Seguindo a curva da cabeça. É isso aí. É isso aí. Ó. Estou segurando as mechas. seguindo aí a curva da cabeça. Ó. Presta atenção. Continuação. Beleza? Entendeu aí? É isso aí. Agora eu vou fazer o acabamento. Na lateral com a tesoura desfiadeira. Que é essa tesoura aqui. Só esse acabamento na lateral. Vou começar aqui no ponto 9. E aí. Viu? Como vai acabando. Vai. Fazendo a conexão. Desse lado aqui. Só um pouco. Que já está. Bem acabado. É isso aí garoto. Está quase pronto. Quase pronto. Limpar o meu cliente. Pessoal. Tem muitos clientes. Que acham que o espelho é para eles. Mas o espelho não é para eles não. É para nós cabeleireiros. Barbeiros. Para analisar o rosto. O formato do rosto. Analisar a forma do cabelo. Para ver se está tudo certinho. Se não tem nenhuma ponta. Só que a maioria dos clientes. Fala. Ó. Que espelho bonito. Que legal. Um espelho. Mas o espelho. São nós. Entendeu? Para vocês que trabalham aí na profissão. Eu vou finalizar. Agora o pezinho. Vou trabalhar. Uma linha mais arredondada. Sabe por que? Linhas arredondadas. Porque o pescoço dele é longo. E é muito estreito. Se eu fizer uma linha quadrada. O que vai acontecer? Vai dar a impressão de um pescoço mais longo. Eu vou trabalhar uma linha arredondada. Que vai dar mais harmonia. Na nuca. Vou trabalhar uma linha mais arredondada. Na frente. Porque ele tem linhas retas no rosto. Entendeu? É a proposta do visagismo. Essa é a proposta. É você trabalhar linhas. Em cima de linhas. Para você conseguir. Dar uma harmonia. Aí no rosto. No cabelo. Na personalidade. E também no temperamento. Porque como ele tem uma linha. É muito reta. E dá para observar. Que o temperamento dele. A personalidade. É mais melancólico. Então se eu coloco uma linha. Reta. Vai alongar o rosto dele. Vou trabalhar uma linha. Arredondada. Para dar um equilíbrio. Tá bom? Então preste atenção. Vamos lá. Olha só. A linha do pezinho dele. Está aqui. Tá vendo? Olha do outro lado. Onde está a linha do pezinho. Eu vou tentar. Deixar ela um pouquinho mais larga. Como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar. Nessa lateral. Abaixa um pouquinho mais assim. Isso aí. Vou puxar um pouquinho. Essa linha para fora. Vou fazer uma linha reta. Depois eu vou arredondar as quinas. Posso fazer uma linha do pezinho. Aos poucos já está parecendo um pezinho Eu vou trabalhar com a navalha, primeiro vou finalizar com a maquininha Do outro lado Olha só, quem tem essa abertura na orelha, você tem que aproveitar o máximo do pezinho Não pode subir muito Eu vou puxar um pouquinho só a orelha para baixo Vou tirar só as pontinhas que estão passando Muito pouco Do outro lado também Vou tirar muito pouco Você não pode fazer aquela volta ao redor da orelha assim não Senão vai clarear muito aqui E vai dar a impressão de uma orelha mais aberta ainda Eu quero revelar um segredo aí para vocês Porque um tempo atrás eu limpava a navalha na mão E muitos começaram a criticar Você limpa a navalha na mão Só que é mais gostoso assim você está fazendo e já limpar na mão Aí eu inventei essa modinha aqui ó Está vendo aí ó Isso aqui é uma máscara De colocar Na face Todos sabem né Eu coloco nesse dedo aqui ó Anelar 360 graus ó Que legal Beleza Se quiser copiar pode copiar Não se preocupe não Vamos lá Ah outra coisa Vamos lá Tem que aprender né Talvez você fale assim Por que você coloca no dedo assim E você passa no pezinho Sabe por que? Vou dar uma dica para vocês Tem muitos profissionais que usam aquela cumbuquinha Sabe? Não tem uma cumbuquinha assim? Que tem um pincelzinho Imagina eu corto aí 30 cabelos no dia Aí eu passo a gilete Tem clientes que sai aquele pouquinho de sangue sem querer Mas sai Aí eu vou na cumbuquinha E passo Beleza Aí eu lavo lá Aí vem outro cliente A mesma cumbuquinha Passo o pincel Chega no final da tarde Quantas bactérias não tem Naquele pincelzinho Então eu prefiro passar a minha mão Que minha mão é limpa Eu estou toda hora lavando Vou no banheiro Então eu acho mais higiene Passar sim ó Na mão Vocês concordam comigo ou não? Se você concordar Escreve aí ó Nos comentários Qualquer coisa Eu posso passar a cumbuquinha É aquele pincel na cumbuquinha É aquele pincel na cumbuquinha E eu vou cortar 30 cabelos no dia aqui E depois eu vou passar ele em você Se concordou Beleza? Aí tu vai ver o cheiro gostoso Que vai ficar Lembrando vocês Que tem uma plateia grande aqui assistindo Talvez vocês não saibam Filma lá Beleza? Beleza? Dá um abraço aí ó Um beijo Olha só Famoso Não sabia que você era famoso Não Caramba Gostei de ver Então vamos lá Continuação É bom brincar Fica retinho Baixa mais Isso aí Olha só Trabalhar uma linha reta Depois eu vou arredondar Olha que legal Viu? É automático Olha que automático Olha que legal 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 Ó, desse lado eu não consigo. Eu tenho que virar assim, ó. Isso. Não sei se vai dar pra vocês observar. Agora é a hora que a gente fica muito atento. Não consegue nem falar direito, nem respirar. Senão a gente corta o pescoço do cliente. Um pouquinho só desse lado. Vira um pouquinho só, amigo. Isso, assim. Vamos lá, fica reto. Pessoal, observa bem aí. Imagina se eu tivesse seguido aqui o formato do pezinho dele. Ia ficar uma linha reta e o pezinho estreitinho assim. Entendeu? Como eu trabalhei a lateral aqui, um pouquinho mais pra fora, cria essa harmonia aí, ó. Tá vendo? Agora eu vou trabalhar na lateral. Tirar só um pouquinho, aproveitando bem o pezinho dele. E esse, né? O outro lado. Esse lado, eu trabalho com o canto da navalha. Esse lado, esse cantinho. Tá gostando? Um pouquinho só desse lado. Finalizar aqui. E aí Ele faz a testa também, ó. Ele faz uma linha na testa. Então eu vou trabalhar essa linha com a maquininha. Depois eu finalizo. Tá bom? Que modelo bom, hein? Não fala nada. Vou tirar um pouquinho só pra cá. Não vou tirar muito na testa. Porque vai ficar marcado. Prefiro tirar só os fiozinhos. Isso aí, pessoal. Essa foi a proposta. Dá uma olhada aí no cabelo dele, como está. Se gostou, não esquece de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa aí o sininho. Pra você receber todo o nosso material. Tá bom? Beleza pura? Até o próximo vídeo.